Sofreu uma goleada pelo Vasco, o São Paulo, vamos ver aqui os próximos jogos do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro O São Paulo vai enfrentar o Criciúma na próxima quinta-feira em casa Depois pega o Bahia de Rogério Senna, o Bahia que tem nas cabeças do Brasileirão, disputando pela primeira colocação Então jogando em casa, o São Paulo enfrenta o Bahia Depois pega o Atlético Paranaense fora de casa, depois pega o Bragantino em casa Depois o Atlético Mineiro fora de casa, depois o Grêmio em casa Aí o Juventude fora de casa e depois o Botafogo em casa Então essa é a sequência do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro nos próximos jogos O São Paulo vai ter alguns retornos importantes para o jogo contra o Criciúma O zagueiro Arboleda e o atacante Luciano que desfocaram a equipe na última partida Devido ao risco de lesão, participaram normalmente dos trabalhos Já o volante Alisson que cumpriu suspensão automática também Esteve à disposição, vai estar à disposição, o treinador Luiz Ubeldia O elenco do Tricolor iniciou os trabalhos, o treino ontem, então com uma série de exercícios físicos Em seguida a equipe focou em um treinamento específico de posse de bola Para finalizar a atividade foi realizado um coletivo tático de 11 contra 11 Com a dimensão do gramado reduzido Então vamos ver a próxima escalação do São Paulo Espero que o Tricolor dê mais oportunidade O Zubuudia dê mais oportunidade para o Ferreirinho, para o Eric Para ficar um time mais rápido Para ficar um time mais veloz aí na frente Então vamos ver a próxima escalação do Tricolor Deixe o seu like, se inscreva no canal E até a próxima!